salve salve galera heraldo carlos gravações na área e hoje o dia está sendo aqui em terra vermelha onde a gente está fazendo uma pequena barragem e a máquina está aqui a milhão tirando terra e heraldo carlos gravações filmando tudo inauguração da câmera nova do canal e humana fica a minha gopro e vocês aí assistindo e vendo a qualidade de imagem coloca no comentário aí como é que tá ficando está ficando bom ruim o trabalho de hoje e hoje não semana quase toda né depois fora 20 horas e essa belezinha aqui trabalhando e escavando e hoje é dia 14 de dezembro dois mil e vinte e mais um vídeo com os arquivos de heraldo carlos gravações e vai ser basicamente uma série onde quase todos os dias vou fazer um vídeo postar para vocês o passo a passo é da ligamos a construção desse dessa pequena pequena barragem e ainda tô tentando entender o que ele tá fazendo aqui mas eu acho que ele tá fazendo uma base né para jogar terra para essa parte de cima aqui ó ele tava trabalhando logo cedo e ela faz um giro de 360 graus meu amigo o trabalho de paciência né o maquinista chegou de seis horas da manhã e uma hora dessa ele ainda tá aqui ó o que hora é 15 horas e 18 minutos e aí eu vou subir aqui a imagem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Beleza pessoal, três minutos se passaram Depois eu volto com mais um pedacinho aqui Tchau, tchau Segue a série aí, viu pessoal Todos os dias vai ter videozinho Mostrando pra vocês como é que vai ficar aqui Passa a passa A construção dessa barragem aqui Em terra vermelha